Amor Viaja comigo pro céu Sou gavião, levando a taça Com muito orgulho pra delírio da fiel Me dê a mão, me abraça Viaja comigo pro céu Sou gavião, levando a taça Com muito orgulho pra delírio da fiel Um brinde ao jubileu de prata Convido a massa pra comemorar Explode um grito na galera Tem gol de fera para delirar Explode um grito na galera Tem gol de fera para delirar Hoje sou criança Vendo encantado de brinquedo e fantasia Na minha lembrança Sonhei dourado e brinquei de poesia Vou te levar pro infinito Vou te beijar de um jeito mais bonito Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo, te amo de verdade Vou te levar pro infinito Vou te beijar de um jeito mais bonito Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo, te amo de verdade Muitas maravilhas Fadas e rainhas Muitas mil heróis da minha história O que é bom pra sempre Fica gravado na memória Fierro, Arlequim, Colomina Todo mundo quer sambar Todo mundo quer sambar Sem roscar na serpentina Olha pra mim Abre o teu sorriso É carnaval Sou o rei do guiso Vou gargalhar Quero alegria Lavar a alma Lavar a alma Com o som da bateria Olha pra mim Abre o teu sorriso É carnaval Sou o rei do guiso Vou gargalhar Quero alegria Lavar a alma Com o som da bateria Me dê a mão Me abraça Viaja comigo pro céu Sou o caminhão Levando a taça Com o torbulho Pra delírio da fiel Me dê a mão Me abraça Viaja comigo pro céu Sou o caminhão Levando a taça Com o torbulho Pra delírio da fiel Um brinde Um brinde ao jubileu de prata Convido a massa Pra comemorar Explode um grito na galera Vem gol de fera Para delirar Explode um grito na galera Vem gol de fera Para delirar E hoje Hoje sou criança Tenho cantado De brinquedo e fantasia Minha lembrança Sonhei no arado E brinquedo e poesia Vou te levar Pro infinito Vou te beijar Do jeito mais bonito Ai que gostoso amor Ai que saudade Te amo Te amo de verdade Maravilha E oleo Me zal Venha no arado Tenta